Cansei de ser Tô bonitão que pega todas Mas não se prende numa paixão Eu tô querendo ser amado Ser um príncipe encantado Ser chamado de neném Cansei das noidadas Cachaçado e baladas O que eu quero é amar Ser feliz, me entregar Quero uma namorada Então joga a mão pra cima, senhor! Tô pronto pro amor Tô pronto pra paixão Tô pronto pra abrir meu coração Eu quero é ficar De mãos dadas vendo o mar Numa noite linda de verão Tô pronto pro amor Tô pronto pra paixão Tô pronto pra abrir meu coração Eu quero é ficar De mãos dadas vendo o mar Numa noite linda de verão Eu e minha paixão Cansei de ser sozinho Sem ninguém A minha vida tá estranha Não tô nada bem Eu tô largado, abandonado Chuteado, solcaro Precisando de alguém Cansei de ser o bonitão Que pega todas Mas não se prende numa paixão Eu tô querendo ser amado Ser um príncipe encantado Ser chamado de neném Cansei das noitadas Caça, safo e baladas O que eu quero é amar Ser feliz, vem pegar Quero uma namorada Joga a mão Tô pronto pro amor Tô pronto pra paixão Tô pronto pra abrir meu coração Eu quero é ficar De mãos dadas vendo o mar Numa noite linda de verão Tô pronto pro amor Tô pronto pra paixão Tô pronto pra abrir meu coração Eu quero é ficar De mãos dadas vendo o mar Numa noite linda de verão Tô pronto pro amor Tô pronto pra paixão Tô pronto pra abrir meu coração Eu quero é ficar de mãos dadas vendo o mar Numa noite linda de verão Tô pronto pro amor, tô pronto pra paixão Tô pronto pra abrir meu coração Eu quero é ficar de mãos dadas vendo o mar Numa noite linda de verão Eu e minha paixão